Pois então rapaziada, a gente já testou aí a nova bola do Brasileirão 2022, certo? Nesse vídeo aqui a gente vai estar testando a nova bola da Libertadores 2022, tá certo rapaziada? Esse patch aqui é o FL VIP, tá? De fevereiro pra março, ok? Então se você quiser adquirir essa nova versão aí, vou deixar o contato do criador aqui embaixo na descrição. Esse patch aqui é pago, tá bom pessoal? Então vamos que vamos, beleza? Eu vi que no vídeo da review da bola do Brasileirão vocês curtiram, né? Então é isso galera, vamos que vamos. É o seguinte, vou estar escolhendo aqui qual o time, né? Flamengo, né? Vamos fazer um jogo aí. Aí ó, Flamengo contra Fluminense. É isso mesmo que eu queria. Ok, vamos lá, né? Será que tem algum teaser, velho? Agora, ou não? Ah, eu pensei que tinha um teaser da Libertadores, a taça vindo, tá ligado? Mas beleza. Vamos aqui avançar o tempo, próxima partida. Cara, tomara que a bola, se a bola não tiver, vou ficar triste. Se a bola não tiver automático aqui nessa copa aqui, rapaziada. Aí eu vou ficar bem triste, cara, quando que eu iniciar. Bem triste, tá ligado? Bem triste. No estágio, nada a ver. Mas enfim, né? Eu tenho que jogar com o placar e logo da Libertadores, né? Pra combinar tudo certinho, né rapaziada? Aí se não tiver a bola, eu tenho que ir lá no menu e fazer aquela alteração, né? Enfim. Eu vou estar torcendo aqui, né? E tá aí, pessoal. Nove uniformes cada, tá certo? Tem do novo do Flamengo, beleza? E o Fluminense também tem os seus uniformes aí novos, tá? Sem nenhuma novidade. Esse aqui é bonito, por sinal, eu achei bem bonito. Então vamos lá, pessoal. Vai ser esse aqui, né? Escalação. Deixa eu ver o que eu mudo aqui. O Marinho já tá aqui. Gabigol, Brunei, Henrique. Bom. Só vou tirar o Mateuzinho. Vou colocar o Rodney. Tá certo? E agora partiu. Então vamos lá, rapaziada. Agora é hora da verdade. Aê, moleque. Vamos lá, então, pessoal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, em detalhes, a nova bola da Liberta, tá? Como quem gosta de futebol. Tem o sol batendo. Aí sim, ó. Bem bonita, cara. Bem bonita mesmo. Ó, pra Thumb, ó. Isso aqui vai ser a Thumb, ó. É isso aí. Olha o tio. Um pouco, né, mano? Com essa câmera aqui, que eu vou falar pra vocês no último vídeo. Eu amo. Eu viciei, né? Totalmente. Deixa o joguinho mais realista. Show de pelota. Estamos aqui na Fox Sports. É melhor pra ter trocado o narrador, né, mano? Colocado o João Guilherme, o Gustavo Villani, sei lá. Vamos lá, Ganso. Temos ali em cima também, né, a placa de publicidade, tá bom, rapaziada? Fazendo esse zoom é show de bola. Aí tem ali, ó. Mostra aqui em detalhes. Rapidão, rapaziada. Rapidão. A bola em mais detalhes. Aqui, ó. Temos o Qatar, né? Amistel. Comebol Libertadores. Rexona. Bem legal. Rodrigo Caio. Arrascaeta. Gabriel. Everton primeiro. E aí na fase do lançamento. A posição é normal. Ele bateu pro gol. Bom, Henrique Ganso. Isso. Estranho, amigo. Passe Quem foi? Ah É óbvio Ah porra Felipe Melo como Filho Meteu boa bola O William Recebe Vixe Maria Davi Vira a bola miserável Reclama não mano Ai cai Nossa mano O ruim dessa câmera rapaziada Demora muito pra virar Tá ligado Demora demais mano Tchau Ai tá vendo Isso é legal Puta que pariu Eu vacilei rapaziada Vacilei mano Vacilei demais Vamos aqui Primeiro tempo Zero a zero Vamos reverter Essa situação Rapaziada Tomara né O Caio Jogo mais pro Gaciba Do que pra você Fala a verdade Não é mesmo Muito faltuoso De muita marcação O sistema de Os volantes Trabalhando bem No jogo Tá faltando um pouco De criatividade No jogo Fala em jogo Pra você Ligado na Globo Começou O segundo tempo Eita O Henrique Escorregou ali Normal Esse Henrique aí Que tá nada aqui Né mano Tá bom Tá bom Tá bom Tira O Henrique Corre filho Corre Que isso Que isso Deixou no chão Naquela câmera ainda Ó Jogada Eu não sei O Casagrande Se vai resolver a parada Mas que vai botar Um fogo nesse jogo aí Vai Que é o jeitão dele Ah É o jogador Brigador né Chuta Sobrou Ele vai chutar o gol O jogador vai pôr fogo no jogo Agora sim O toque saiu Não É pro Gabigol Numa doada Dessa Não Olha que jogada Não mando uma dessa Não Filho Diego Ah mano Ah de novo Mano Boa bola Tá quebrando Boa bola Bruno Henrique Oi Tá difícil Isso aqui Pra que essa espalmada Pra que Deixa eu ver se foi bem forte Pra isso Nossa Tirou com uma mão só Agora Agora que eu tinha visto Mexida boa Não é errada a substituição A câmera não vira rápido né Boa Vamos 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 Isso Marinho Ai não Corri demais Marinho Bora Agora que é o gol Vai 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 Corre Corre O que é isso man Caralho De novo Velho Ah tá Mano Tá Demais Velho Depois de derrubar, ele foi por isso que levou o cartão amarelo. Ok, vem aqui, vem aqui. Boa bola! Ah, velho. Mano, eu tenho que me acostumar com essa câmera, rapaziada, pra fazer uma boa play, uma boa jogatina pra vocês, tá ligado? Já é duas partidas que dá 0x0, mano. Mas, enfim, né, eu também coloquei todos os jogadores que joguem bem, né, coloquei a setinha pra cima, na verdade. Coloquei no crack, então é complicado, né. A CPU, ela fica mais na retranca, né, rapaziada, defendendo mais. Aí só no segundo tempo que eles começam a agir, né, começam a atacar, começam a tocar, fazer cruzamento, ir pra cima. Mas, enfim, né, rapaziada. Tomara que vocês tenham gostado de mais uma review, né, se você curtiu. Eu quero saber de vocês, coloca aí um comentário. E também deixa um joinha, ok, aqui abaixo, que ajuda sempre o nosso canal na avaliação e na divulgação, tá? Se é novo por aqui, se inscreva no botãozinho aqui abaixo e do lado. Ativem o sininho das notificações, assim quando eu lançar mais vídeos, como esse, o YouTube sempre vai te avisar. Tamo juntão. Aquele forte abraço a todos. Falou e é nóis! Fui! Fui!